Os sonhos de muitas crianças e adolescentes estão espalhados em cartões nesta árvore de Natal aqui no Shopping de Rio Claro. Ao meu lado aqui é a Sibeli Paganotti, ela que é analista de marketing. Como que as pessoas podem participar desta campanha? É bem simples. Para participar dessa sessão solidária é só se dirigir até a nossa praça de alimentação, retirar o cartão que tem os dados da criança quanto a tamanho, sexo, se é roupa ou brinquedo. Tem até o comodismo de poder que já está comprando aqui dentro do Shopping e entregar na nossa administração até o dia 24 de dezembro. E esses presentes serão distribuídos entre várias entidades de Rio Claro? Isso, isso mesmo. Essa ação é em parceria com o Fundo Social de Solidariedade de Rio Claro e esses presentes serão doados para todas as crianças que são atendidas pelo Fundo Social. E essa campanha já aconteceu em anos anteriores e foi um sucesso, né? Isso mesmo. Esse é o terceiro ano consecutivo e nós esperamos que esse ano seja um sucesso novamente. Contamos com a colaboração de toda a população, Rio Clarence e região para participar dessa sessão. Para fazer o Natal mais feliz para muitas crianças e adolescentes, né? Com certeza. Esse é o objetivo. Tá certo, então. Muito obrigada pelas informações. Lembrando, gente, que essa campanha segue até o dia 24 de dezembro. Então até o dia 24 desse mês você pode entregar o seu presente aqui na administração do Shopping Rio Claro. Vlada de Santos para o Rio Claro Notícias.